Oi galerinha do outro lado da telinha, hoje eu vim fazer a minha rotina matinal que vocês pediram muito pra eu fazer Bom, essa aí sou eu acordando né, com aquela preguicinha marota Aí eu vou pro meu banheiro, amarro meu cabelo e vou escovar meus dentes Pra gente não ficar com aquele bafinho né, amiguinho, show de bola Então a gente escova, coloca a pasta e bora escovar o dente Depois eu lavo meu rosto com esse sabonete aí da Vichy ou da Viti, como você quiser chamar Eu lavo bem pra tirar a cara de sono e também pra limpar bem a pele Agora eu seco meu rosto Depois disso eu vou tomar meu café, entre aspas né, que eu só tomo achocolatado gente Porque eu não tenho fome, eu não tenho apetite de manhã Então eu só tomo achocolatado mesmo Agora eu vou pro computador, ler e responder alguns comentários de vocês Né, eu vou ali, quem tem dúvida eu respondo E fico ali um tempinho Gente, olha só, a gente já está com 66 mil inscritos Muito obrigada, hashtag JuliaJuSenta, ok? Beijo Agora eu vou assistir alguns canais que eu gosto muito na internet Um deles é o Dario O outro é o da Getty, que eu gosto muito também Essa linda, é muito fofa A Flávia Kalina também E esse Henrique fofo, que dá vontade de apertar Meu irmão Rizy, obviamente né, que eu amo Viça Feminina é um dos canais também que eu gosto muito de assistir, eu acho muito engraçado E nessa hora eu gosto de colocar uma velinha, acender uma velinha né, pra ficar com um cheirinho bom E também coloco a minha água ali do lado pra sempre estar bebendo Agora eu vou assistir televisão, que eu gosto muito também Pego meu cobertorzinho, né, minha manta e vou lá assistir Eu tava assistindo, incrível mundo de Gumball, que eu gosto muito É meio tolinho esse desenho, mas eu acho engraçado, então Bom, agora eu vou fazer os deveres de casa, né Porque senão o professor briga comigo, os professores brigam comigo se eu não fizer, né Então a gente tem que fazer, porque é nossa tarefa Então eu faço tudo ali E eu dou pra minha mãe assinar, ou pro meu pai Nesse dia aí foi pra minha mãe, que eu tinha que assinar uma atividade Então eu pedi pra ela assinar Depois eu vou arrumar minha cama e dar aquela preguicinha, né Dá vontade de deitar ali e ficar de novo Agora eu vou pro banho, gente Mas não vou mostrar, obviamente, né Depois eu vou secar meu cabelo Porque eu sempre lavo no dia ou na noite anterior Aí eu seco meu cabelo Normalmente, sem nenhum produto mesmo E aí eu termino de secar E... E vou escovar ele Agora eu vou fazer a maquiagem entre aspas, né Que nem maquiagem, de certa forma, é Eu passo bem pouquinho a coisa, porque a gente não pode passar muita coisa pra ir pra escola, né Primeiro eu começo passando o protetor solar, né Pra proteger contra os raios solar Pra gente não ficar com a cara toda vermelha depois Então eu passo ele por todo o rosto E nos braços também Agora eu vou passar um pozinho E esse aí foi o que eu fiz, gente Se vocês quiserem que eu faça aqui no canal É só deixar aqui nos comentários, tá bom Eu passo um pozinho só pra selar o protetor solar Pra ele não ficar meio melado Assim, porque ele é um pouco oleosinho, assim, né Então a gente passa pra deixar bem seladinho Bem sequinha a pele Pega um pouquinho do meu que eu fiz também E só um pouquinho de bronzer também Gente, esse dia aí foi mais porque eu gravei mesmo Que eu passei um pouquinho mais de coisa Mas tem dia que eu só vou com protetor solar mesmo, tá Agora é hora de almoçar Que é muito bom, né E aí eu almoço aí com a minha comida Depois eu vou arrumar meu cadarço, né Coloco meu cadarço ali no meu tênis E vou me arrumar pra ir pra escola Vou terminar de me arrumar pra ir pra escola, né Escovo o dente novamente Ah, gente, eu já tô com o meu óculos, tá Pra quem não sabe eu uso óculos Então eu já coloquei ele E aí eu passo o fio dental também, né Porque é muito importante a gente passar o dental Passo em todos os dentinhos Depois eu passo esse listerine, é Enxaguante bucal Pra gente ficar com um hálito melhor também Coloco meu lanche na bolsa E arrumo minhas coisas Bom, gente, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like pra mim aqui, ok O vídeo da Rotina Matinal foi um vídeo que vocês pediram muito E o Arrume-se Comigo também Então eu vou deixar aqui uma meta de likes 15 mil likes pra fazer o Arrume-se Comigo, tá bom Então a meta de likes pra eu fazer esse vídeo é 15 mil likes, ok Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são muito legais Vocês são muito show Se inscrevam no canal E agora vamos para os beijos de hoje Gabriel Dias de Souza Ana Luisa Esper Kevin Rodrigues Amável e Leal Yasmin de Paula Eliane Almeida Mário Imperatriz Lore Barros Monique Lima E Kathleen Oliva Um super beijos pra todos vocês Ah, e se você quer beijos Comente aqui embaixo o seu nome O seu sobrenome E de preferência onde você mora, ok Um grande beijos Tchau e até o próximo vídeo